Afinal Quando eu quis Só para mim teu amor Tu zombaste eu me julguei infeliz Vivendo sem teu calor Sou feliz Bem longe de ti E nem sequer lamento Porque sofri aquele meu tormento Já teve fim Surgiu nova ilusão Sim Para o meu coração Afinal Tu sofris o que eu sofri Pagas hoje o que fizeste de mal Sentes a dor que eu senti Sou feliz Bem longe de ti E nem sequer lamento E nem sequer lamento O que sofri Aquele meu tormento Já teve fim Surgiu nova ilusão Sim Para o meu coração Afinal Afinal Tu sofris o que eu sofri Pagas hoje o que fizeste de mal Sentes a dor que eu senti E nem sequer lamento Pagas hoje o que fizeste de mal Hum amor Estou bem longe do teu efeito